Volta com política, Daniel Lustosa já está aqui e vai falar para a gente sobre as novas filiações do PT aqui na Paraíba. Boa noite, Daniel. Oi, Karine. Boa noite. Boa noite para você que está nos acompanhando. Foi a concretização de algo que já estava anunciado, né? Cida Ramos, Estela Bezerra e Jeová Campos, que eram do PSB, partido que agora está com o grupo político do governador João Azevedo, migraram para o PT fazendo o mesmo movimento do que fez o ex-governador Ricardo Coutinho. Houve aquele rompimento político e agora João e Ricardo estão em lados opostos. O grupo de Ricardo se centraliza agora no Partido dos Trabalhadores. Esse evento aconteceu no Sindicato dos Bancários hoje à tarde, contou com a participação de Ricardo Coutinho, que é pré-candidato ao Senado pelo PT, e Veneziano Vital do Rego, do MDB, que é pré-candidato ao governo da Paraíba. A gente conversou com Estela Bezerra, que agora deve disputar um cargo de deputada federal pelo PT. Eu dei uma contribuição aqui, já tenho dois mandatos. Não acho que você pode ficar fazendo carreira numa só, é a minha percepção, numa só função, e esse é o grande desafio que eu terei agora, né? Já o deputado estadual Jeová Campos retorna ao Partido dos Trabalhadores e também falou com a gente. O retorno ao PT, ele de fato é o meu reencontro comigo mesmo, porque eu não posso falar de vida partidária sem falar que começou tudo nos anos 80 ao lado do presidente Lula, que tudo ali começou. Lembrando que o partido segue rachado, né? O partido PT, Carine, tinha apenas um deputado estadual, Anísio Maia, ele integra a base do governador João Azevedo, e o PT agora passa a ter quatro deputados estaduais, sendo três contrários à reeleição de João Azevedo. Hoje pela manhã, inclusive, o governador esteve no evento do PSB, junto com o Ricardo Barbosa, que agora também vai ser um pré-candidato a deputado federal, e anunciou que permanece no PSB, Carine. E aí a gente fica com aquela dúvida, como é que vai ser o palanque nacional do PT aqui na Paraíba, né, Daniel? Inclusive tem um fato novo, Carine. Hoje pela manhã, Carlos Siqueira, que é presidente nacional do PSB, anunciou a filiação de Geraldo Alckmin, que era do PSDB, foi governador de São Paulo e já enfrentou o ex-presidente Lula. Ele deve ser o vice de Lula na disputa desse ano. Isso pode trazer essa aproximação ainda maior do PT e PSB, um desdobramento nos estados, e consequentemente Lula pode definir aí, não estar exclusivamente no palanque de veneziano aqui no estado, como tem afirmado os petistas que defendem a eleição de veneziano do Vidal do Rico, que é do MDB aqui na Paraíba. São detalhes que a gente vai conhecer ao longo do tempo, com as outras definições que ainda devem acontecer, Carine. É, muita coisa ainda vai acontecer até a campanha eleitoral. Obrigada, Daniel, pela sua participação. A gente vai se falando. E agora nós vamos falar sobre o cuidado com a sua saúde, né? A gente aproveita.